Olá pessoal, aqui é o Arthur Bars e hoje nós vamos continuar no C7 Roblox e dessa vez eu estou aqui em um jogo chamado Doors E nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente porque esse jogo é uma coisa que a gente encerrou, mas você já tem idade, não pode ser 12 anos E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, e se os monstros de Doors jogassem Doors Se não for isso, eu tenho que entrar em uma partida, eu tenho que entrar aqui, né? Então, vamos lá E, me impressiona, pessoal, como vocês viram, eu estava com a roupa do Cic E vocês sabem muito bem a personalidade dele, ele é um cara impaciente Espera aí, sei que ele está tentando entrar Espera aí, gente Espera aí, vamos lá, vamos logo Pronto, agora sim Vamos lá Eu tenho que pegar a chave Ok, já pegou a chave, já é uma boa coisa E o problema é que o Cic não gosta de perder tempo Esse é o único problema, né? Esse é simplesmente o problema do Cic Então, eu vou continuar com o Andrum novamente Vamos lá Vamos lá Ai, cara, eu preciso de chave? Ai cara, eu preciso de chave? é porque não tem que ter nada vamos dar um pé e vamos lá continuar e vamos lá deixa eu procurar e eu não quero eu não quero pressionar eu não quero pressionar eu não quero pressionar porque 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 logo logo vai tomar porque pode tomar aranha né esse é o problema e porquanto nada de monstros e porquanto nada o problema é que eu não tenho chave aqui mas que droga e aí achou boa que bom e aí abre cara e quando vai abrir não e agora sim espera aí eu acho que logo logo vai encontrar o rush e aí 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 e foi vergonha o rush e morrer é claro né e aí e aí Fui vergonha pelo lanche de novo e o infeliz vem, eu abati mas, e a péssima parte pessoal é que eu não tenho Robux, então eu não posso reviver, então eu vou botar aqui pro Lobby. Ok, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se inscrevam se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tchau, tchau.